Música Espetacular, essa é a garota Seu cabelo é surreal Só de olhar pra ela Eu juro que faço mal Dura, vê se me escuta Eu não tenho culpa Você me faz perder a linha Só me diz que vai ser só minha Juntos vamos avante Eu vejo no seu semblante Só me dá uma chance Eduarda, esse seu sorriso me deixa sem graça Me faz pirar, que mina tão gata Tô te esperando aqui nessa praça Eduarda, esse seu sorriso me deixa sem graça Me faz pirar, que mina tão gata Tô te esperando aqui nessa praça Olha essa menina Hoje ela vai dar problema Imaginei ela chegando no quarto de camisa Larga e calcinha de renda Só eu e você E mais ninguém Esse teu olhar acaba comigo Nem preciso te falar Que minha fraqueza é o seu sorriso Às vezes tão chata, às vezes tão brava Essa mina é minha inspiração Só você tem habilidade de acelerar o meu coração Baby, quando você vem Eu perco a minha paz Deixa eu te dizer Você tá linda demais Você me domina Me alucina Me hipnotiza Me hipnotiza Eduarda, esse seu sorriso me deixa sem graça Me faz pirar, que mina tão gata Tô te esperando aqui nessa praça Eduarda, esse seu sorriso me deixa sem graça Me faz pirar, que mina tão gata Tô te esperando aqui nessa praça Baby, seu beijo vicia Seu olhar me consome Imagina nós dois sozinhos Ouvindo juntos Duda sem você não dá Duda sem você não dá Me faz de vida Eduarda